Sozinho Já cansei de esperar e vou a procurar E você que não vem Já cansei de esperar e vou a te procurar E você que não vem Baby, vivo a procurar Eu já cansei, já não dá pra esperar Foi tão longe a saudade A minha vontade de te encontrar Foi tão longe a saudade A minha vontade de te encontrar Baby, não quero mais lembrar Os nossos momentos foram lindos pra mais Se volta pra mim Minha busca enfim vai terminar Se volta pra mim Minha busca enfim vai terminar Baby, vivo a te procurar Eu já cansei, já não dá pra esperar Foi tão longe a saudade A minha vontade de te encontrar Foi tão longe a saudade A minha vontade de te encontrar Não quero mais lembrar Baby, não quero mais lembrar E os nossos momentos foram lindos pra mais Se volta pra mim, minha busca enfim vai terminar Se volta pra mim, minha busca enfim vai terminar